E te ouvindo aqui, é claro, é uma coisa que não volta atrás. A gente tende a, hoje estamos 80, daqui 20 anos a expectativa de vida vai ser 120 anos, vai ser 20 anos mais. Então esse é um cenário que eu não vejo uma mudança nesse momento. Acho que é muito complexo que a gente reverta isso. Eu fico com algumas dúvidas. Uma delas é, primeiro, essa geração veterana que hoje está dentro da empresa, e pensando nas mesclas que a gente está falando de convívio de várias gerações dentro de empresas, ou em ambientes de trabalho geral, Hollywood, atores e tudo mais. O que acontece com esse veterano que se sente superpotente ainda, que tem uma potência de agir, de entregar, de resolver situações. Para onde esse veterano vai? Em que momento fazer algum movimento aonde ele deixa o espaço para essa nova geração? E a outra dúvida que eu fico te ouvindo é com relação à nossa educação. Será que estamos muito equivocados na forma como educamos as novas gerações? E que, portanto, teremos essa juniorização e teremos que conviver com essa juniorização por muito mais tempo? Porque educação, a gente sabe, leva décadas para a gente ter uma alteração no ponteiro. Fico com essas duas dúvidas e queria ouvir a tua opinião. Tá bom. Bom, com relação ao cenário, ele vai aumentar, a expectativa de vida aumenta. O que nós temos que fazer é aprender a lidar com isso. Uma coisa que eu percebi, e é evidente que eu tive meu momento muito jovem, onde eu olhava os velhos que faziam bullying tradicional, dos coroas, dos velhos e tudo mais. Hoje, a gente, depois de um tempo vivendo, prestando atenção nisso, uma coisa que eu percebi é que a gente tem que entender que a nossa vida esticou significa que a gente tem que desenvolver ciclos de vida e não mais uma vida só. Você tem ciclos e esse, normalmente, tem sido o convite para os mais veteranos, é ele entrar num novo ciclo. Ele não precisa sair do ambiente, da área que ele está, mas ele tem que considerar que o ciclo dele encerrou. E, quando eu digo ciclo, eu diria que o ciclo executivo, o ciclo operacional. O momento onde as pessoas dependem do que você gera de valor direto. E você entrar num novo ciclo quando você gera um outro tipo de valor, que é o valor da transferência. A gente tem dado muito nome para isso hoje. Eu diria que, para os mais veteranos, é um entendimento de que chegou o momento de você ser veterano. Eu brinquei, Hollywood, porque, de alguma maneira, obviamente, olhando isso, eu presto muita atenção. Eu assisti o filme Top Gun. O Novo. O Novo estranho, porque o Novo é com o Tom Cruise, que tinha 24 anos, 25 anos na época, e agora ele está com 58 anos. Agora ele está com 58 anos. Quando ele gravou o Top Gun, foi dois anos atrás, três anos atrás. Mas o Maverick, o personagem do Tom Cruise, ele representa muito bem essa geração de veterana que não quer largar o cockpit do jato. Ele quer continuar no jato. Eu não sei se vocês assistiram ao filme, se não assistiram, eu recomendo. Eu diria que, assim, nos últimos dois anos, é o primeiro filme com cara de filme. Então, eu falo, nossa, finalmente um filme. Até porque tem a memória do anterior. Muito desse filme é lembrança do que foi o anterior. Se vocês assistiram, vocês vão reparar que assistindo um e outro, parece que pegaram o mesmo roteiro, trocaram os personagens e dar uma renovada. Mas, por uma figura do Maverick, que é o Tom Cruise. E ele luta com ele mesmo com um novo papel. O papel de ser o instrutor versus o papel de ser o piloto herói, o ultracompetente. Ele luta com esse papel e, assim, dão para ele a chance da última luta. Eu diria que, tá bom, o seu ciclo vai encerrar. Esse é o recado. Seu ciclo vai encerrar. Por quê? Porque os aviões são outros, as regras de batalha são outras. Eu vou dar um pequeno spoiler já, que nesse momento, quando vocês publicarem, provavelmente boa parte de quem está ouvindo já se viu. Tem uma hora, tem uma hora numa das batalhas lá, e o Tom Cruise, obviamente, por força do roteiro, vai para a batalha, né? Mas tem uma hora. O Tom Cruise, no primeiro filme, eu lembro que ele tinha lá um truque, que ele fazia o avião frear, né? E ele ia para trás do outro avião com uma manobra que só ele conseguia fazer. E era o truque dele. E ele, até nesse filme agora, faz esse truque com a garotada lá e detona a garotada o tempo todo. Só que tem uma hora que ele está lutando contra os aviões da nova geração. e o avião da nova geração faz um movimento que ele não consegue entender o que é o movimento do avião. O avião dá um giro estranho lá, obviamente, por conta da nova tecnologia. Ele olha e fala, o que é isso? Ele não vai entender. Ele não vai entender esse movimento. Para quem é mais veterano que está assistindo, eu posso falar de cadeira. você não vai entender tudo, por mais que você acredite que entenda. A gente tem a nossa vivência. E sim, a vivência é um bom escudo para boa parte das coisas. Então, para os mais veteranos, o que a gente precisa é entender que termina-se o ciclo. E você pode começar outro, claro. Você começa novos ciclos. E você pode até falar, eu quero começar um novo ciclo, numa nova área. No que você tem muita vivência, vire mentor. Vire mentor. Ou seja, vai ensinar os truques. Não o técnico. O técnico, a pessoa vai ter que aprender por conta dela. Mas aquilo que não está em lugar nenhum, vai ensinar esse truque para quem é mais novato no ramo, vai ensinar esse movimento. Por isso que ele teve que crescer também a palavra mentoria. O conceito de mentoria é o conceito da referência. O mentor não é um professor. O professor pega a informação, usa uma didática e transfere a informação. O mentor não transfere a informação. Ele é uma referência na informação. usando de novo o spoiler do filme, tem um momento lá que eles têm uma missão. A missão tem um grau de dificuldade que o Tom Cruise está tentando levar a garotada lá a fazer. A garotada está dizendo não dá, é impossível, não dá, é impossível. E em um dado momento, por circunstâncias do filme, o Tom Cruise vai lá e faz o desafio. e isso mexe com todos os outros garotos, jovens que estavam lá. Pô, se o velho consegue, cara, se ele está conseguindo, eu tenho que conseguir. De alguma maneira, serve de referência para inspiração. E aí está o truque, principalmente, para quem é mais novato, e sim um pouco mais frágil que os literanos de hoje. O mais novato de hoje tem uma briga muito grande com os veteranos, porque o veterano não dá espaço. Isso é clichê. O veterano não sai, não dá espaço. Cara, é só fazer o que é natural. Supera o veterano de que o seu espaço vem. Então, quem está assistindo, se você está na categoria novato, não é brigar com o veterano, é superar o veterano para você ocupar o espaço. Porque tem uma coisa, quando a gente é veterano. A gente tem um legado e a gente construiu muito para chegar onde nós estamos. A única coisa que a gente não quer é que destrua isso. Então, a gente quer abrir mão do desafio, mas a gente quer que o jovem pegue o desafio, não deixe a peteca cair, não deixe tudo se destruir. E que melhore. Esse é o grande lance do momento quando a gente fala de gerações. O mais jovem hoje é mais frágil? Use como referência os mais determinados, mas entra no jogo. Ah, mas eu não estou pronto. Vai no jogo, de qualquer maneira. Você não está pronto, mas ninguém estava pronto. Vai sem estar pronto mesmo e aguente as consequências, que é um pouco do espírito do filme Top Gun, que, eu diria assim, para a circulação atual, tem até algumas coisas. Olha, é muito masculinizado, é muito rude, é aquela coisa, pede para sair, não é? Não, gente, a vida é do jeito que ela é. É que a gente esqueceu isso ou colocou no lugar da realidade algumas narrativas que fragilizam as pessoas. E, obviamente, quando a coisa é confrontada, a gente vê efeitos de toda a natureza, porque a realidade, ela não tem escapatória. A realidade vem com as suas consequências. Não adianta você dizer, ah, não, eu estou mais, eu vou me preparar primeiro, ah, primeiro eu vou fazer a MBA. Ah, agora eu vou fazer uma pós do MBA. Não, agora eu vou fazer um... Cara, e quando é que você vai pegar tudo isso e gerar valor? Porque se você fica só nessa síndrome de estudante eterno, você não gera valor. Então, eu diria assim, hoje a melhor coisa que pode acontecer é o veterano deixar as pessoas cometerem os próprios erros, ficar perto para ser uma referência para que o erro não seja irreversível. Aí é uma questão do veterano. Não adianta a gente largar os mais jogos e falar, passa, e dane-se. Não, não é por aí. A questão é, deixa ele fazer, ele vai cometer o erro, vai, fica perto para ajudar a reverter o erro ou não deixar que aconteça o erro irreversível. Agora, o erro pelo erro, deixa ele arcar com as consequências. Esse truque a gente está aprendendo aí, eu vou falar em nome dos veteranos, a gente não é muito bom lidar com isso. A gente fala, bom, gente, se eu posso evitar o erro, por que eu vou deixar o erro acontecer? Porque o erro foi o que te formou como que é, Maverick. Você só é o piloto, você errou para caramba. Os outros, se não errarem, não vão virar nenhum piloto de qualidade, vão sempre continuar numa borda pequena. Então, esse movimento é um movimento que está acontecendo lentamente, por transformação. Claro que aqui a gente está falando de um jeito generalizado, falando de uma maneira mais sociológica, e é evidente, quem é mais jovem e está crescendo mais rápido, é legal ver isso, a gente percebe que os novatos na vida, os jovens hoje que despontam, todos eles, se você conversar, eles vão ter uma história de que jogaram ele na fogueira quando ele não estava preparado e que ele só cresceu porque ele se virou. Todos eles. Os que não estão crescendo de alguma maneira, não estão despontando, não estão tendo oportunidade, é porque estão evitando as batalhas, estão evitando o protagonismo, que é a palavra melhor do que propósito. Eu tenho visto muita gente falando, não, você tem que ter um propósito. Não, não, cara, você tem que entrar no jogo. Descobre o propósito no meio do caminho. No início, entra jogando e começa a jogar e tenta marcar gol. na tua vida. Esse movimento é o que a gente está experimentando hoje. Só que, obviamente, voltando ao nosso assunto, enquanto isso está acontecendo, a experimentação que a gente vê são de jovens que têm que assumir a liderança e eles estão mais frágeis. Então, eles têm esse pensamento mais imaturo, essa sensação de que a carga é muito maior do que deveria ser. E aí Legenda Adriana Zanotto